Ative as notificações do Canaltech e seja avisado no seu celular sempre que um novo vídeo for postado aqui. No dispositivo móvel é só clicar neste sininho, no desktop é só clicar nesta engrenagem. Batman vs Superman, a estreia mais aguardada dos geeks nos cinemas na semana que vem. Novidade não tão bem-vinda no Instagram. Feed vai ser exibido por ordem de relevância. Nisse o Fale ressurge das cinzas pedindo a retirada dos seus vídeos do YouTube, e até o perfil de House of Cards no Twitter já faz piada sobre a atual situação da política brasileira. Esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Mesmo diante de uma das maiores crises, tanto econômica quanto política, enfrentadas pelo Brasil atualmente, o brasileiro mostra que não perde o bom humor. Basta acessar o Twitter para ver a enxurrada de memes que passaram pela rede social nesta quarta-feira com acusações de golpe por todos os lados. Só que não foram apenas os usuários que fizeram piada da situação. A conta da série House of Cards também tirou proveito do turbilhão de acontecimentos e mandou uma mensagem para o Brasil. Na mensagem, o protagonista Frank Underwood, interpretado por Kevin Spacey, que no seriado original da Netflix faz de tudo para manipular e conquistar poder na capital dos Estados Unidos, aparece em um gif rindo de forma sarcástica. A postagem no microblog diz, assistindo a cobertura dos noticiários hoje no Brasil, na TV e na internet, o assunto dos últimos dias não foi outro se não a nomeação do ex-presidente Lula como novo ministro da Casa Civil pela presidente Dilma Rousseff. O motivo de indignação de muitos brasileiros é que Lula não poderia assumir o cargo, pois está sendo investigado na Operação Lava Jato pelo escândalo de corrupção da Petrobras. O ex-presidente é suspeito de receber vantagens indevidas do esquema e também é investigado por supostamente ter omitido das autoridades ser o dono de um apartamento triplex no Guarujá e de um sítio em Atibaia, o que a defesa dele nega. A mensagem no perfil de House of Cards no Twitter vem apenas alguns dias depois da estreia da quarta temporada da série na Netflix. Na semana de lançamento do quarto ano, a companhia também usou a política brasileira para promover o seriado ao publicar uma carta atribuída a Underworld, ao povo, pedindo para exercer o espírito crítico. Alguns jornais internacionais também fazem comparações entre o cenário político atual no Brasil com House of Cards. Thomas Fischerman, do alemão Die Zeit, disse em reportagem que as intrigas políticas e investigações no Brasil estão melhores do que a série norte-americana. Vem novidade no Instagram. A rede social de fotos e vídeos anunciou nesta terça-feira que dentro de alguns meses as publicações serão exibidas no feed por ordem de relevância e não mais na ordem cronológica com a qual estávamos acostumados. Segundo a companhia, a reorganização do feed acontecerá porque, abre aspas, o Instagram cresceu e ficou mais difícil acompanhar todas as fotos e vídeos que as pessoas compartilham. Fecha aspas. Mas nós sabemos que essa coisa de algoritmo, que já é padrão no Facebook, tem mais a ver com questões comerciais e de interesse da própria empresa, né? Em comunicado oficial, a rede social diz acreditar que com a ordem cronológica os usuários acabam não vendo 70% do conteúdo de seus feeds, perdendo momentos importantes porque eles acabaram ficando muito atrás das publicações mais recentes, especialmente se o usuário seguir um grande número de pessoas. Mas, diferentemente de como acontece no Facebook, a rede social que também decidiu trocar a ordem cronológica pela ordem de relevância no feed de notícias, o Instagram não ocultará as publicações dos usuários, mesmo aquelas que seus algoritmos considerarem menos relevantes. A nova ordem de exibição no feed será determinada de acordo com a probabilidade de cada usuário se interessar por aquele conteúdo, além de considerar o relacionamento do usuário com a pessoa que publicou aquela foto ou vídeo e quantas vezes elas já interagiram. Também considera, obviamente, os posts pagos em primeiro lugar, ou posts de empresas e veículos que não pagarem, sendo colocados para baixo cada vez mais na linha do tempo. Pois é, é assim que funciona. Ao longo dos anos, o WhatsApp trouxe muitas melhorias para o usuário, o que colaborou para que o aplicativo se tornasse um dos mensageiros mais utilizados do mundo. E as novidades continuam a chegar. Dessa vez, o mensageiro está testando a função que permite que os usuários formatem suas mensagens em negrito ou itálico. Com a novidade, os usuários poderão diferenciar mensagens que devem ser enviadas com mais ênfase ou utilizá-las como desejar durante uma conversa. Para escrever uma mensagem em negrito, é necessário colocar a frase ou palavra entre asteriscos, como, por exemplo, asterisco, teste, asterisco. Ao ser enviado, o texto aparecerá em negrito tanto para o remetente quanto para o destinatário. Para enviar uma mensagem em itálico, o procedimento é o mesmo, com a diferença de que o usuário deve utilizar o símbolo underline para personalizar a mensagem. A nova adição mostra que o WhatsApp tem aumentado de forma significativa o ritmo de atualizações e novos recursos disponibilizados para os usuários. Recentemente, o app disponibilizou a opção de compartilhamento de documentos, algo que alguns concorrentes já possuíam há algum tempo. Além disso, os desenvolvedores estudam uma maneira de tornar as mensagens do app ainda mais seguras. A inserção de mensagens em negrito e itálico ainda não está disponível para todos. Somente os usuários da versão beta do WhatsApp é que podem utilizar o recurso. Se você quiser testar, é só clicar no link aqui junto ao vídeo para saber como. Caso aprovado, esse recurso deve ser disponibilizado em breve para todos os usuários do aplicativo. Um dos grandes acontecimentos da internet brasileira, 4 anos atrás, em 2012, foi uma paródia da música What Makes You Beautiful, da banda britânica One Direction. Ela foi estrelada por um jovem garoto brasileiro que vocês vão lembrar. É o Nissin Orfali. A família fez um vídeo para ser exibido no bar mitzvah dele, que é uma festa típica da comunidade judaica, realizada quando um menino completa 13 anos de idade. Só que esse vídeo foi parar no YouTube e virou meme. De lá para cá, a família Orfali já tentou inúmeras vezes a retirada do vídeo do YouTube, sempre sem sucesso. Porém, após recurso, a nona Câmara de Direito Privado publicou nesta terça-feira uma decisão favorável à família, obrigando os responsáveis pelo YouTube a remover todas as versões do vídeo que estiverem publicadas na plataforma. Só que ainda há controvérsias. Como o processo envolve um menor de idade, ele corre segredo de justiça. Por e-mail, a assessoria do YouTube entrou em contato com o Canaltech informou que o Google entende que a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo não observou a jurisprudência pacífica do STJ sobre a matéria e reconhece a necessidade de indicação das URLs específicas do conteúdo para que seja possível fazer a remoção. O tribunal também não aplicou o marco civil da internet, que é o marco legal da matéria, e também determina a indicação precisa da URL para permitir a remoção. Em razão disso, o Google recorrerá da decisão. Por isso, o clássico da internet continua no ar por tempo indeterminado. O Waze anunciou que está lançando um novo recurso em seu aplicativo para iOS chamado de Planned Drives, ou Caminhos Planejados, numa tradução livre. A função chega na versão 4.3 do app e permite que os usuários possam saber qual a melhor hora para sair de casa e enfrentar o trânsito para não chegar atrasado em um compromisso. O usuário precisa apenas inserir o destino, a data e a hora que quer chegar em determinado lugar para que o Waze possa recomendar com antecedência qual o melhor momento para se dirigir até o local. A recomendação é baseada nas informações em tempo real que o aplicativo fornece aos usuários. O algoritmo utilizado no recurso Planned Drives leva em consideração o histórico do tráfego no percurso que o usuário terá que realizar, bem como uma análise preditiva e as condições atuais do tráfego naquele momento. Dessa forma, o aplicativo consegue sugerir recomendações mais precisas. Além disso, a função possui interação com o calendário do dispositivo, bem como os eventos marcados no Facebook. Para utilizar o novo recurso no iOS, basta acessar o menu do Waze e digitar o endereço na barra de pesquisa. Feito isso, clique no ícone Planned Drives, que está localizado no canto inferior esquerdo da tela. Daí o algoritmo de serviço vai mostrar as horas de pico de tráfego ao longo do percurso escolhido. O aplicativo também pode ser configurado para enviar notificações aos seus amigos para avisar que você já está a caminho. De acordo com o Waze, a novidade chegará em breve para os dispositivos Android. Ele parece ter saído direto de um filme de ficção científica, mas é um produto real. O HyperAdapt 1.0 é o primeiro tênis da Nike a usar o sistema de cadastros adaptáveis desenvolvidos pela própria companhia. Pois é, um sistema parecido com aqueles cadastros do filme De Volta para o Futuro. Dá uma olhada. Basicamente, ele tem um sistema de cadastros regulados digitalmente e que se ajustam perfeitamente ao pé como se fossem amarrados de forma autônoma, algo bem parecido ao Nike Air Max visto em De Volta para o Futuro 2. Combinando engenharia digital, mecânica e elétrica, o tênis é direcionado à prática esportiva e foi pensado para trabalhar de maneira adaptada ao pé do usuário. Com isso, ele regula sozinho a intensidade do cadarço e não desamarra nunca, evitando qualquer problema que isso poderia gerar para os atletas. Existem dois botões ao lado para apertar ou afrouxar o cadarço. Você pode ajustá-lo até ficar perfeito. Isso torna o produto bastante simples de ser usado. E a Nike diz que são várias as vantagens para os atletas com esse novo método. Isso porque ele permite regulações precisas e variadas de acordo com diferentes situações, tudo com o auxílio de sensores que ajudam a encontrar a força ideal. Batman vs Superman A Origem da Justiça é a estreia mais aguardada dos geeks nos cinemas na semana que vem. Nós estamos preparando a produção de conteúdos especiais sobre o filme, então, se você está ansioso para assistir, é bom ficar de olho aqui no Canaltech. A expectativa é tão grande que a vinda antecipada dos ingressos começou nesta segunda-feira e durante as primeiras 24 horas teve 59% dos bilhetes comprados. Para efeito de comparação, Jurassic World vendeu 51% e Vingadores A Era de Ultron 21% durante o mesmo período de tempo. Recentemente, só Star Wars, o Despertar da Força, alcançou 75%. Para Warner Bros., a notícia é excelente, porque contraria previsões de que o longa não venderia tanto quanto o estúdio espera. O filme será a base do universo compartilhado das histórias envolvendo os personagens da DC Comics. No elenco, Ben Affleck interpreta o Batman, Henry Cavill, o Superman, Gal Gadot, a Mulher Maravilha, e Jess Eisenberg, o Lex Luthor. A trama coloca os pontos de vista do Homem-Morcego e do Herói Kriptoniano em confronto direto e apresentará o início da Liga da Justiça. Batman vs Superman A Origem da Justiça estreia em 24 de março no Brasil. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas no nosso site, você já sabe, tem muito mais conteúdo inédito e exclusivo para você. Veja como acelerar a inicialização do seu PC com o Windows 10 com esta dica. A Gario, o joguinho brasileiro viciante que apareceu em House of Cards. Aprenda a usar a função de transmissão ao vivo do Facebook. E aprenda também como habilitar o botão hibernar do seu PC com o Windows 10. Se gostou, curta aqui embaixo e assine o nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você. Também nos acompanhe no Facebook, no Instagram, no Periscope, no Snapchat. Estamos em todas as redes sociais, só procurar por Canaltech com CH no final. A gente volta sexta que vem com mais um Canaltech News. Até!